Música 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 Matheus Albuco, do Moura da Silva, equipe Puffa no time, Bruno da Silva Machado, equipe EFD Música 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 Jonathan Otávio Márcio Donal 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 Boa noite. 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 E aí E aí E aí E aí Tira do vermelho e volta no outro. Não, 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 não no outro. Não, 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 não. É a mesma planta, você arrumou. Tira de volta, tudo bom. Tira de volta, tudo bom. Tira de volta, tudo bom. Obrigado.